Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing Queria convidar vocês a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos E seguir a gente lá no Instagram Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma carretilha aqui lá, o Fabiano lá atrás falou Shibu, você precisa gravar sobre ela, você precisa comprar uma carretilha dessa E chegou a hora dela, tá? Pissifan Phantom É uma carretilha, pessoal, com um perfil já um pouquinho mais legal No sentido de, ela já tem o frame em material mais nobre Vou mostrar ela aqui pra vocês Ela já tem o frame em material um pouco mais nobre Carretilha com manivela em carbono Então é uma carretilha Ela tem carretil profundo Carretil normal, vamos dizer assim Mas nada que desabone Eu acho que a aplicação dela, ela conversa com o que ela se propõe Né? De peso e tal Vamos ver o que a gente tem aqui Ó, a Pissifan mandou pra gente Né? Um presente aqui, ó A capinha E aqui é manual, caixa, padrão, tá? Tudo padrão Aqui Aqui Uma Capa de um modelo que eu acho bem legal esses modelos aqui, pessoal Tem, inclusive, no mercado nacional também Você consegue fechar ela vestida na carretilha, tá? Então você vai Ela estando na carretilha aqui Né? Você vai Por aqui O Cacil Tá novinha, né? Ó, você vai por ela aqui Você vai alinhar a Manivela E você vai fechar ela Ela ainda vai estar dentro da carretilha Da vara, tá? Ainda vai estar no Rio City Ela consegue fazer esse abraço aqui Porque o neoprene Ele tem elasticidade Agora vamos falar sobre a carretilha em si Vamos pegar uma colinha aqui da Ó Bem soltinha Tem aqui também Rolamento Precisamos Falar Porque Teste de rodagem no rolamento Pra mim não é uma coisa Que vai Obrigatoriamente Refletir Apesar de ele rodar bem E vai refletir Na Qualidade final Número de rolamentos São sete rolamentos Essa daqui tem A A razão de recolhimento, né? A A proporção de recolhimento Sete Voltas pra um O IPT De setenta e sete centímetros Ela tem Um drag máximo De dezessete libras Peso dela Cento e sessenta e duas gramas É Capacidade de linha Braid Zero vinte e oito Cento e dez metros Ou seja É uma carretilha que cabe Bastante linha Tá? É uma carretilha que cabe Bastante linha É Uma carretilha Com sem fim Em metal Mais o O eixo de cima Em metal Vamos ver o sistema De abertura dela É com giro Ok? Sistema Magnético Magnético e É dual break Magnético e centrífugo Tá? O centrífugo vai de zero a seis É de zero a seis Não tem pontos intermediários E o magnético tem Vinte posições Ele vai de zero a dez O magnético Tá? Mas ele tem um meio ponto Então é uma carretilha Que ela vem com Uma característica B Tá? Um, dois, três, quatro, cinco É... Cinco pastilhas de... De ímã Tá? De neodímio Tá? Ímãs de neodímio Ó, rolamento aqui Dá pra ver que esse rolamento Da tampa É NMB Esse do carretil Não dá pra ser conclusivo Porque pode ser que a marca Do... Do estampado NMB Tá pra dentro Mas com certeza Esse da tampa Aqui Tá? Vocês vão ver aqui Um detalhezinho Aqui na parte de cima É... É o estampado do NMB Tá? Normalmente os rolamentos NMB Eles vêm com A estampa E o que que é NMB? É Nippon Micro Bearing É uma... Uma marca de rolamentos É... Uma marca japonesa De rolamentos Muito confiáveis Tá? E... Geralmente com uma performance Muito boa Vou montar ela de volta Esse sistema aqui Ele... Trava automaticamente Eu voltei Ele trava automaticamente Ah... Agora com... Com freio Totalmente aliviado Tá? Carretilha roda bem Tá? Normalmente as carretilhas Vêm com óleo Vêm com graxa Então eu falo que as... A performance do... Do... De arremesso Ela só vai Resultar Na performance final Após uns... 500 arremessos Ou seja Um dia de pesca ou dois Tá? Eu acho que a... Performance real Vem acima de mil arremessos Vai dar um dia ou dois De pesca De pesca É... Ela tem o conceito Desse guia-fio Alongado Que em teoria Ele mantém a performance Mesmo com o carretil Mais baixo Tá? Então nesse caso A gente poderia trabalhar Com o carretil Um pouco mais baixo Mas em vez de usar Uma... Uma cama Né? A gente usa a cama Normalmente pra manter A... A... O enrolamento mais alto Por conta do guia-fio Pra não criar um ângulo Com o guia-fio Né? E esse ângulo Criar atrito Quanto... Quanto mais... Deixa eu pegar aqui um... Ah, a luninha tá chorando Porque ela tá com o dentinho nascendo E as pessoas são os dentes do fundo A luna é a minha filha Ah... Então vamos aqui Aqui é o guia-fio Tá? Se a gente tem o trabalho do guia-fio Soltando a linha Assim Você não tem atrito Ou o atrito é minimizado A partir do momento Que você vai perdendo Linha do carretel O guia-fio É... Começa a gerar um atrito Ah, Shibu Mas é significativo Depende o que é significativo Pra você Depende o peso de iscas Que você tá usando Depende o quanto Que você precisa de arremessar longe Depende de muitas variáveis Porém Tem uma perda Tá? Ela pode ser Mais acentuada Ou menos acentuada Dependendo do seu uso E dependendo também Da linha que você usa Quanto a linha Quanto mais a linha for áspera Mais ela vai ter atrito Mais ela vai ser Ela vai frear Né? Você vai perder energia Por esse atrito É... Nesse caso aqui Ela é mais baixa Tá? A gente pode usar Um enrolamento Talvez um pouco mais baixo Que não vai impactar Na performance Dessa carretilha, né? Então No meu modo de ler Tá? Você consegue trabalhar ela Também Como um carretel Um pouco mais raso Né? Essa é uma das opções Que ela tem É uma carretilha Que já tá Bastante tempo no mercado Então a carretilha Consagrada Não foi descontinuada Inclusive eles Já posicionaram Que eles vão manter Essa carretilha Por um bom tempo Tá? Então Aí ó A carretilha Que é uma opção Pra galera Beleza? Ela vai pra uso Depois que ela for pra uso A gente Dá os feedbacks Pra vocês Beleza? Um abraço Até a próxima